de vida, a lei não vai mudar você ela vai condenar você se você estiver contrário a ela mas se você quer que aqui a pouco com a lei que tem os teus mesmos mandamentos busque Jesus o teu salvador ele vai mudar tua mente sua maneira de pensar e de ver as coisas quando ele mudar sua mente você vai mudar o resto vou mudar porque você é um povo livre e que Deus nos abençoe que entendemos como um povo livre a lei não salva ninguém, mas se você não observar a lei, você não vai alcançar o trono que é Cristo, o seu salvador que Deus nos abençoe que Deus nos ajude que Deus nos abra a mente e compreendamos ninguém será salvo porque guarda o salvo, nós guardamos o salvo por causa de Jesus por causa do nosso relacionamento com Jesus porque ele nos deu força para cantar a lei cadê o nosso amigo aqui?